Fala galera, aqui quem fala o vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o Aquaman. Hoje de manhã, como todo mundo sabe, foi lançado o quinto desafio do Aquaman dessa temporada e, completando todos os cinco desafios, você já libera na sua conta a própria skin do Aquaman. E o desafio lançado hoje, como eu mostrei mais cedo aqui no canal, é para você pegar o tridente do Aquaman, que fica lá perto do côncavo do coral. Só que um aviso bem importante é para vocês tomarem cuidado com os tubarões. Porque nessa área do mapa, ali perto do côncavo do coral, tem bastante água e você encontra vários tubarões por ali, tá ligado? Ou seja, muitas pessoas não estão conseguindo completar o desafio porque estão morrendo aí pelos tubarões. Como dá para ver nessa imagem, o tubarão ali atacando todo mundo, né? Quando está fazendo o desafio aí de pegar o tridente. E o que eu achei mais engraçado nessa imagem é que ali no meio, né? Como dá para ver, tem a skin do Midas. E todo mundo sabe que o Midas, ele atrai bastante tubarão, né? Brincadeiras à parte. Não sei se todo mundo entendeu a referência, mas enfim. Na hora de você completar o desafio lançado hoje do Aquaman, tome cuidado aí com os tubarões. E aproveitando aqui esse assunto do Aquaman, hoje você também já consegue liberar o novo estilo dele, que é o estilo dele mais humano, né? Como dá para ver na tela. E para você liberar esse estilo, é muito simples. É só você mergulhar no desfiladeiro deslumbrante, que no caso é aquela cachoeira bem grande, né? Que fica mais ou menos no centro do mapa. Então é só você pegar a skin do Aquaman, ir nessa cachoeira, mergulhar nela, que você já libera na sua conta esse novo estilo dele, aí para você poder utilizar também. E para encerrar aqui o assunto dos desafios do Aquaman, uma parada importante também, é que recentemente foi desabilitado do mapa do jogo, todos os redemoinhos por conta de bugs. E claro, o primeiro desafio do Aquaman, era para você usar o redemoinho lá na fortilha. E por conta desse bug, muitas pessoas não estão conseguindo completar o desafio da primeira semana do Aquaman, consequentemente, não estão liberando a própria skin do Aquaman. Então olhem só o que a Epic Games comentou hoje lá no Twitter a respeito desse assunto. Por conta dos redemoinhos estarem temporariamente desativados, completaremos o desafio do Aquaman de usar o redemoinho na fortilha para todos os jogadores em breve. Atualizaremos vocês assim que isso for aplicado. Então se você ainda não completou o primeiro desafio do Aquaman, que é para você usar o redemoinho na fortilha, em breve ele será completado automaticamente. E claro, logo depois disso, você já vai poder pegar na sua conta a própria skin do Aquaman, ok? E manos, olhem só, agora mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre a loja de itens. Tipo assim, não faz muito tempo que eu comentei no canal que de acordo com vazamentos, no dia 16 de julho, ou seja, hoje iria ser lançado na loja a skin da Lada, que é a versão feminina da skin do Taco, né? E de fato isso aconteceu. Ontem à noite, a skin da Lada foi lançada, que em português, como dá para ver na tela, se chama Guacamole, é uma skin comum e custa apenas 800 E-Bucks. E hoje também foi lançada, como já tinha sido previsto também por vazamentos, a skin do Arraia Negra, ou também chamado Manta Negra, que faz parte da série da DC, né? O famoso vilão do Aquaman, ele custa 1.500 E-Bucks, então tá aí, né? Outro personagem bem maneiro, sendo lançado com uma skin dentro do Fortnite, e também foi lançada a picareta do conjunto dele, as lâminas do Arraia, né? Como dá para ver na tela, uma picareta bem bacana também. E com o lançamento hoje da skin do Arraia Negra, a Epic Games anunciou, né? O trailer aí para o lançamento da skin, e no final do trailer apareceu, aí do lado do Aquaman, o Peixoto, só que como dá para ver, o Peixoto totalmente diferente. Eu não sei se é um estilo para quem já tem a skin do Peixoto, ou se vai ser uma nova skin, sendo vendida na loja separadamente. De qualquer forma, dá para ver também que no fundo aí da imagem, aparece um pouco da cidade de Atlântida, como já comentei, a cidade do Aquaman, que vai aparecer no mapa muito em breve também. Então, se você tem a skin do Peixoto, fique ligado, possivelmente nas próximas semanas, ou nos próximos dias, você já vai recebendo na sua conta, esse novo estilo que aparece aí na tela. Interrompendo aqui o vídeo, para falar então sobre o controle da Stealth, como deu para ver no título do vídeo, eu vou fazer uma análise rápida aqui, nos controles personalizados da Stealth. Olhem só esse controle de Playstation 4, que eles me enviaram, aqui com essa pintura do Fortnite. Olhem só que pintura muito linda, eu gostei bastante. E claro, que lá no site da Stealth, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vocês podem encontrar muito mais modelos, outras pinturas. Se você não curtiu essa pintura aqui do Fortnite, tem outros modelos, tenho certeza que algum modelo, você vai acabar gostando. Mas eu, sinceramente, essa pintura do Fortnite é muito maneira, e claro que a pintura é somente a parte visual do controle, a parte estética. Mas o que interessa mesmo nos controles da Stealth, são as vantagens competitivas. Olhem só, uma das vantagens é o grip, que nada mais é do que essa parte, essa textura que atrasa o controle, essa textura emborrachada. Aí eu vou comentar dois pontos que eu acho bem positivos aqui do grip. Bom, primeiramente a parte estética, claro que gosto é gosto, mas eu, sinceramente, acho essa textura emborrachada muito bonita, eu acho um detalhe bem bacana aqui para o controle. E a parte, o motivo mais importante do grip, obviamente, de fato, que dá uma vantagem para você, é que ele deixa a sua mão muito mais encaixada no controle. Porque, tipo assim, sempre vai ter aquele dia de verão, aquele dia que você está suado, está com uma molhada, que a sua mão acaba escapando do controle, tá ligado? E o grip evita exatamente que isso aconteça. Então, quando você está segurando aqui no controle, a sua mão não vai escorregar, ela vai ficar totalmente firme, ou seja, a sua precisão, na hora de clicar no botão, é muito melhor que um grip, tá ligado? Outra vantagem do controle da Stealth, são os paddles, que nada mais é do que esses dois botões, aqui na parte de trás. E, meus amigos, os paddles, são muito, muito bons. Porque, tipo assim, quem joga no controle, diferente de quem joga no teclado, não tem tantos botões assim, para clicar, tá ligado? Principalmente no Fortnite, que requer muitas opções, muitos botões, quem joga no teclado, tem muitas teclas, para poder clicar, mas quem joga no controle, tem somente esses quatro aqui, o X, quadrado, triângulo e bolinha, tem aqui as setas do canto, o analógico, e aqui em cima, e deu, tá ligado? E os paddles, é basicamente, dois botões extras. Então, tipo assim, principalmente quem joga pulando, em um desses botões do canto, sempre acaba tirando a mira, aqui do botão da mira, no caso, quando vai atirar e pular, ao mesmo tempo, tá ligado? Então, quando a pessoa vai pular e atirar, ela tem que tirar o botão do analógico, e clicar aqui para pular, e com os paddles, você não vai ter esse problema. Então, um detalhe importante dos paddles também, é que eles não atrapalham, na pegada do controle, você segura o controle dessa forma, e com os paddles, vai ser a mesma coisa, ele não atrapalha, Então, com esse dedo aqui de trás, você clica aqui no paddle, aqui embaixo, e você pode deixar o dedão no analógico, sem tirar da mira, então você pode pular e atirar, ao mesmo tempo, é claro que você pode configurar os paddles, como você quiser dentro do jogo, de qualquer forma, é uma vantagem muito, muito boa mesmo, sendo bem sincero, os paddles, meus amigos, dão muita vantagem para você. E a outra vantagem do controle da Stealth, é o Trigger Stop, que são esses mini parafusos, deixa eu ver a câmera focar aqui, que fica aqui em cima, nesses dois botões, o R2 e o L2, aqui no caso, dos controles de Playstation 4, e tipo assim, o Trigger Stop, ele deixa o tempo de acionamento, do botão mais curto, então, olha só, dá para ver que o botão, ele não vai até o final, ele vai mais ou menos até a metade, onde o Trigger Stop bate aqui no controle, que é o tempo de acionamento do gatilho, tá ligado? Então, mano, o Trigger Stop faz muita diferença, para quem está na trocação de tiro, não só no Fortnite, como também em outros jogos, quando você começa a clicar rapidamente, controle, o botão aqui no caso, para atirar, o Trigger Stop deixa o tempo de acionamento, muito mais curto, então, você consegue clicar com muito mais rapidez, você clica muito mais vezes, num tempo muito menor, ou seja, o Trigger Stop faz muita diferença, para quem dá aquela trocação, aquele tiro maroto, tá ligado? Então, resumindo, o controle da Stealth, tem a vantagem, no visual, que é o design aqui dele, a pintura aqui, no caso, esse aqui de Fortnite, que eu achei muito bacana, e as vantagens que ele tem competitivamente, a vantagem do grip, dos pedals aqui atrás, que eu falei antes, e também dos Trigger Stops, então, se você curtiu no controle da Stealth, e eu já vou falar para vocês, que eu não divulgo, qualquer produto aqui no meu canal, eu só divulgo produtos que eu sei, que são de qualidade, tá ligado? Então, se você está afim de comprar um novo controle, eu recomendo, sinceramente, você pensar em comprar um controle da Stealth, lembrando que o site dele está aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto, na compra do seu produto, ok? Então, agora, pode continuar com o vídeo normalmente, valeu? E eu fui! E rapaziada, um assunto muito importante também, para comentar com vocês, é sobre códigos falsos, que estão sendo espalhados na comunidade, a respeito de uma possível picareta, aí do conjunto da Renegada Flamejante. Tipo assim, não faz muito tempo, que lançou na loja, a versão de lava da Renegade Rider, a chamada Renegada Flamejante, e ela custa na 1500 subbugs, e eu sei que muita gente comprou essa skin na conta, afinal, a skin, eu sei que ela já era bem adorada pela comunidade, uma skin extremamente rara, e ela apareceu na loja, na versão de lava, que ficou muito linda, ficou sensacional, sendo bem sincero, né, com vocês, então é claro que a skin fez muito sucesso, aí dentro da comunidade. Só que um detalhe importante, é que a Renegada Flamejante, ela não tem picareta, que faz parte do conjunto. A versão padrão da Renegade, que foi lançada lá na primeira temporada, tem sim a picareta, que no caso, é essa picareta aí, que também foi lançada somente na primeira temporada, e depois, nunca mais voltou no jogo. E tipo assim, eu até cheguei a mostrar no canal pra vocês, essa concept, que foi criada pelo usuário Pine, no Twitter, da picareta da Renegade Rider, da sua versão de lava, ou seja, que ela poderia ser lançada na loja, nessa temporada também, fazendo parte do conjunto, aí da Renegada Flamejante. Só que é claro, é apenas um conceito, né, uma concept, uma sugestão, não é nada oficial, essa picareta, foi apenas uma criação, né, de um usuário da comunidade. Mas é claro, né, vamos ser bem sinceros aqui, essa picareta ficou muito bem feita, muito linda mesmo, eu acho que ela poderia sim, né, ser lançada aí no futuro do jogo, quem sabe. Mas de qualquer forma, logo depois que essa concept foi criada, muitas pessoas começaram a comentar, que ela poderia ser lançada no jogo, né, já que a picareta de fato, ficou muito linda, e muita gente começou a se aproveitar, dessa concept, já que ela se espalhou rapidamente, pela comunidade, para criar códigos falsos, e é claro, né, acabar lucrando por conta disso. Tipo assim, não é novidade, né, que na comunidade, tem pessoas querendo lucrar em cima de outras pessoas, né, divulgando códigos falsos, cartões falsos, né, de V-Bucks, de itens, alguma coisa do tipo, e essa picareta, pelo jeito, tá sendo alvo, né, de muitos golpes, aí ultimamente. Então, muitas pessoas estão caindo nesse golpe, achando que essa picareta, e já tem no jogo, tá ligado, pra você conseguir, basta você comprar um código de alguém, um cartão, alguma coisa do tipo, e você consegue a picareta na conta. Só que quero deixar bem claro, aqui um aviso pra vocês, que essa picareta é apenas uma concept, não existe essa picareta dentro do Fortnite no momento, né, quem sabe, ela poderá ser lançada no futuro, então, se você encontrar alguém, que tá vendendo códigos dessa picareta, aí no Twitter, no Facebook, em qualquer rede social, fique sabendo que é fake, na verdade, é apenas um golpe, beleza? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo, é sobre um desafio bugado, que foi lançado hoje de manhã. Hoje, né, foi lançado os desafios da quinta semana dessa temporada, e o desafio de você coletar anéis flutuantes em chaminés chamoscantes, está bugado, e por conta desse motivo, olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter, devido a um problema, o desafio semanal de coletar anéis flutuantes em chaminés chamoscantes, foi substituído por um novo desafio, vasculhe caixa de munição na fortilha. Sendo bem sincero, acho que depois dessa, a Epic Games não vai mais lançar desafio de anéis flutuantes nessa temporada, porque na semana passada, o desafio do anéis flutuantes também estava bugado, e agora de novo o desafio ficou bugado, mas felizmente eles corrigiram rapidamente, na verdade substituíram por um desafio que é bem mais fácil, que é para você vascular caixa de munição na fortilha, então estou mostrando na tela para vocês, onde tem caixa de munição nesse local aí no mapa, para você completar o desafio rapidamente, sem dificuldade nenhuma. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou da skin do Arraia Negra, que foi lançada hoje na loja, em homenagem, é claro, no lançamento da skin do Aquaman hoje no jogo também, já que o Arraia Negra é o vilão do Aquaman, então comenta se você gostou da skin ou não. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e não se esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, para todo mundo ficar esperto com os tubarões, nesse desafio do Aquaman lançado hoje, que os tubarões estão matando geral, lá na hora de você pegar o Tredente, e também para todo mundo ficar ciente desse novo golpe que está rolando ultimamente aí na comunidade, a respeito da picareta da renegada flamenjante, mas como eu disse, se trata apenas de uma concept, ou seja, é um golpe que está acontecendo bastante na comunidade, então para todo mundo tomar esse cuidado aí. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!